Olá, nós somos a honra do Centro Educacional Nossa Senhora dos Caminhos. E eu, Camille Santana, junto com as minhas amigas, Chifa Ririni e Teresa Gabriela, iremos apresentar um experimento sobre caracterização por meio de atrito, pedido pelo professor Ayrton Portugal da disciplina de Física. Como o próprio nome diz, atritando-se ao menor, colocando-se dos corpos constituídos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, em contato muito próximo, um deles serve elétrons, enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas. Pode-se utilizar um corpo atritando a outro, fazendo com que ele perca elétrons e, consequentemente, deixando com que a carga elétrica, positiva ou negativa, a carga dos dois corpos eletrizados desse modo, possui carga de sinais propostos. Um exemplo disso é que nós passamos o pente várias vezes no cabelo para atrair moléculas de papel. Espera aí, gente, que está pegando aqui. Os pedaços de papel caem por quê? O pente está isolado, enquanto o corpo faz o efeito que seja rápido. E aí, gente... Tchau... ... ... Vamos lá.